Olá, criativos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa do Minha Mãe na Costura que você assiste sempre aqui no canal do Fé Silveira Craft. E eu vou fazer hoje um passo a passo super fofo com você que é uns módulos de uma peça só, de uma composição só, que foi uma bolsinha, que é uma casinha com a boneca e o bordado do rosto da boneca, que eu fiz em três aulas para vocês, que estão aí disponíveis no canal gratuitamente. E eu fiz essa produção com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Não deixem de baixar o molde e de assistir os outros programas que estão linkados aqui no card, aqui em cima na descrição desse vídeo que você está assistindo. E nessa produção de hoje eu fiz uma peça para a menina, como eu disse para vocês, eu ia fazer uma peça para coordenação motora, para a menina que está crescendo e se desenvolvendo, saber onde cada peça encaixa em cada lugar. E aí, durante o processo de criação, eu imaginei fazer uma bolsa para carregar todos esses projetos aqui que eu estava montando junto com vocês. Então, o passo a passo de hoje é do projeto da bolsa e você vai ver uma bolsa incrível, super fofa e diferenciada, que você jamais viu em qualquer lugar igual a essa. Então, vamos produzir e não deixe de baixar o molde aqui na descrição do vídeo e deixar o seu like, por favor. E já que você está aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você desejar ser membro do canal, por R$ 7,99 mensais, você vai se inscrever no Seja Membro para receber todo mês dois arquivos com todo o conteúdo que a gente faz no e-mail, com um conteúdo exclusivo que a gente cria aqui no canal e que você vai ter exclusividade em receber no seu e-mail, que é o nosso projeto do Seja Membro. Então, se você quer se inscrever, aonde vai se inscrever? Aqui embaixo, na descrição, aqui onde está a tarja da informação do título, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Você vai clicar nele e vai participar do nosso grupo de Seja Membros do canal da Fé Silveira Craft, de Zufru e de tudo que a gente usa aqui. E receber no e-mail. Quando você terminar de se cadastrar, você vai escrever para falicom arroba fecilveiracrafts.com e vai receber o conteúdo que a gente já postou e um conteúdo novo que vem por aí. Eu espero por você logo após a nossa vinheta. Vamos lá? Bom, a gente vai começar montando esse projeto da bolsa pela parte dos bolsos internos. São feitos de tela vôlei, tá? E do debrum que eu separei aqui para montar com vocês, ok? Então, eu tenho duas telas com tamanhos diferentes que estão lá no molde. E a gente vai passar um debrum só para fazer um acabamento e encaixar na peça interna para botar o bolso onde vão ficar sapatinhos, acessórios e roupinhas da boneca que a gente montou, ok? Vamos lá. Então, bem na borda eu vou colocar o meu debrum. Pode ser já dobrado porque me facilita super, ok? Eu dobro ele ao meio. O debrum normalmente ele tem 4 cm de largura. Também está essa informação lá no molde, ok? E a gente vai passar uma costura. E aí eu vou dobrar, ok? E vou costurar. E você repete essa mesma ação no outro bolso, ok? Então, já estou com os bolsos aqui, ok? Eu vou posicionar o pequeno sobre o grande na mesma base de posicionamento, ok? Na mesma base. Eu sempre vou deixar um pouquinho a mais do que o material, porque a tela vôlei, ela se mexe muito. Ela é muito molinha, né? Ela, por mais que ela tenha um engumadinho, ela se mexe demais. Então, eu quero botar aqui com vocês ele numa área maior, para baixo e para os lados e poder fazer a aplicação e cortar essas bordinhas que sobraram. Você faça isso também. Eu vou deixar a medida realmente um pouco maior, que é para não correr o risco dela ficar muito curta, por ela ser um produto muito maleável, muito molinho de se trabalhar. Então, eu vou aplicar ele na parte das costas do meu material, da parte interna. Como a parte externa é igual à interna, na questão do painel, eu só estou explicando que não é a parte onde tem a manta. você vai aplicar ela onde tem a parte onde só tem o tecido, tá? Vou fazer uma costurinha de segurança só para fixar ela aqui, tá? Observem para ver se ela não está torta na peça, na peça, tudo isso e vamos lá. Ela já está aqui, ó. Agora, eu vou passar um corte para alinhar ao material que eu estou trabalhando, né, da modelagem. Vou cortar e tirar esse excesso. Tem que ser bem devagarinho porque ela é muito maleável e aí você acaba cortando o tecido junto, tá? Então, o bolsinho pequeno vai ficar para acessórios, sapatinhos e a parte do bolso maior para roupinhas, tá? E aí você pode vender roupinhas separadamente, porque quem gosta desse tipo de trabalho, é um trabalho mais pedagógico para a criança poder trabalhar o controle motor, de colocar roupa, de entender aonde fica cada peça, né? Então, tem que ter uns cuidados de não botar nenhum produto que a criança possa vir arrancar também, né? Então, tem que estar tudo muito bem costurado, com bastante cuidado. Então, olhem, já tem o bolsinho aqui, já tem o bolsinho aqui que vão estar as roupas. Eu aqui já posso unir ele na parte onde tem a manta, o tecido com a manta no molde, eu já posso unir essas duas partes, porque depois eu vou passar um viés nele, tá? Então, eu coloco um alfinetinho, nem vou conseguir porque ele está colado, tá? Quando ele está colado, é difícil de passar alfinete. Eu passo cola de spray 65 da Westpress para fixar a manta, já expliquei isso para vocês. Eu fixo a manta no tecido com a cola spray 65, vou mostrar aí na tela para vocês. E essa cola spray, ela é ótima porque ela não deixa o tecido... Quando você passa a manta no tecido, a manta reduz de tamanho. E com a cola spray, a manta não reduz de tamanho. A manta fica perfeita e ela fica encorpada. Eu não preciso nem fazer quilting em nada. Se você não quiser, né? Aí, varia de cada pessoa. Mas, a cola, ela é ótima para fixar sem reduzir a manta de tamanho, tá? E eu já coloquei aqui as costas do tecido. Eu vou rebater ela todinha. Vocês vão alinhando o tecido com a parte da frente, frente com as costas, certo? E eu vou passar uma costura em toda a volta. Uma coisa importante sobre a cola e o tecido, que quando você faz um quilting, sempre diminui de tamanho, né? Você faz uma tela seia, qualquer coisa no sentido, você diminui a peça de tamanho. E com a cola, você não diminui. O tecido fica no tamanho certinho e não tem nenhum problema, entendeu? Então, é a maneira mais fácil de trabalhar, certo? Ó, já estou com a parte de um lado e de outro, tá? Já está tudo ok. Eu vou passar para a parte da frente, que é montar o painel frontal. Que é o mesmo corte, tá? E a única coisa que eu vou fazer é o seguinte. Quando você trabalha com tecido, você não precisa colocar o vivo. Você não necessita de colocar o vivo. Como eu vou trabalhar com um painel transparente para a boneca aparecer, eu vou colocar o vivo. Mas quem não tem habilidade, pode trabalhar com todo o painel. Ou pode trabalhar com um corte e fazer um corte interno para a boneca mais ou menos aparecer. Não precisa ser ela toda de plástico. Pode ser uma parte de tecido com um painel de plástico. Aí vocês é que decidem. Eu vou trabalhar com o material de plástico totalmente na frente. Então, eu preciso ter esse cuidado. E como eu quero fazer um produto diferenciado, você pode seguir o que eu estou orientando. Ou você pode fazer ele todo de tecido, se você não for, não tiver habilidade. Tá bom? Então, eu vou colocar o vivo. Mas se você for fazer de tecido, você vai colocar direto o zíper nessa parte do tecido com a manta. Ok? E com o verso, você já vai colocar o zíper direto. Eu vou colocar o vivo primeiro e na sequência eu coloco o zíper. Ok? Vamos lá. Aí, eu estou trabalhando com um vivo mais clarinho. E um pedaço de plástico para finalizar esse vivo, tá? E aí, eu vou colocar... Não vou colocar um vivo rosa. Eu vou colocar um com uma cor tipo marfim, tá? Que combina com o meu material. E aí, eu vou fazer a aplicação. Aonde tiver a quebra, eu vou fazer um corte no vivo. Se vocês vão assistir aí durante o processo de colocação. Eu já estou com um calcador de vivo. E vamos lá. Ó, já terminei de fazer. As pontas acabam virando curvas, né? É só você quebrar a volta do vivo. Certo? Já tirei aqui de baixo a união. Então, eu agora vou fazer o seguinte. Eu agora preciso colocar... O zíper... Opa! Aqui embaixo, ó. Ele vai iniciar aqui. Certo? E vai até o outro lado. Então, eu vou passar o vivo menos aqui embaixo. Ó, já tá colocado. Aqui nesse curvão, eu vou dar uns piques. Ó, onde tem um curvão, eu vou dar uns piques pra descer. Pra ele não ficar muito curvado, tá? Eu cheguei mais perto de mim aqui, porque pra eu poder enxergar e não cortar a parte da costura. Tá? Então, pra ele descer, você dá esses piques. São pequenos piques. Eu uso a tesoura de pesca, que eu já mostrei pra vocês. Que é uma tesoura que é muito baratinha e é ótima pra pesados, né? Pra cortes de coisa pesada. Eu só corto com ela. Até pra fazer pompom, eu uso. Minha tesourinha de pesca. E aí, é o seguinte. Como que vai funcionar aqui o babado. Eu vou tirar essa parte do outro lado do zíper, pra poder colocar na outra peça. E eu vou fazer aqui, ó, uma colocação de viés. Mas não agora. Eu vou montar a peça. Posso até colocar o viés aqui, não tem problema nenhum. Mas, depois eu vou ter que encaixar essa parte de baixo aqui. Então, eu vejo o que a gente pode fazer no final. Então, o vivo e o zíper já estão colocados. Se você fizer tecido, é só precisa do zíper. Nós vamos passar para a outra fase. Eu deixo essa parte e essa parte aqui de lado. Eu vou montar o meio do material. No meio do material, eu tenho dois tecidos de tricoline. E um deles está com a manta colada, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui nessa parte, eu vou colocar... Como eu quero que os corações fiquem na posição para frente, eu vou colocar o zíper aqui, ó. Certo? Vou colocar o zíper aqui. E na sequência, eu coloco... Coloco o tecido de dentro na mesma posição, tá? Para eu poder costurar os dois juntos. E o zíper vai ficar nessa ponta. E o dente do zíper tem que ficar para a parte onde está a manta. Ok? Que seria a... Que será a parte externa. Seria não. Será. A parte externa desse meu material. Eu vou colocar alguns clips aqui para me dar uma orientação. Porque essa peça aqui é gigante, tá? Essa peça aqui tem um metro e dez. Olha, eu tenho uma emenda no tecido, tanto dentro quanto fora, mas numa posição que não dá nem para perceber. E aí, eu vou colocar, ó. O zíper está aqui, o dente está para a parte de fora, onde tem a manta. E eu vou passar uma costura reta para fixar esse zíper no meu material. Vamos lá. E ó, já fiz a costura. Eu abri essa parte aqui, onde está dobrado. E aí, eu vou jogar esse tecido para trás. E vou rebater, tá? Na hora de rebater, você tem que puxar sempre o tecido de baixo, bem aqui para fora, para poder ficar certinho. Olhem, já está colocado, tá vendo? Essa parte. E aí, para eu poder montar a parte de baixo, eu necessito ter que fazer o seguinte. Eu preciso colocar primeiro o zíper no painel, tá? E aí, eu vou colocar dois zípers. Um para a direita e o outro para a esquerda. Já coloquei os dois cursores, um vindo dessa ponta e o outro vindo dessa ponta, para eles encontrarem um de frente com o outro. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eles ficaram encontrados e o zíper já está colocado. Eu só preciso fazer um viés aqui, mas eu vou fazer depois. O que eu vou fazer? Eu vou aparar essas partes aqui, para eu poder colocar o fundo. Então, olhem, vou colocar essa parte aqui, ó. Nesse material, tá? E vou colocar a outra parte no outro material, um por cima do outro. Tá? Para poder costurar. E eu costuro aqui mesmo. Tá? O forro com o forro e a frente do tecido com frente do tecido. E aí, eu vou passar uma costura até o zíper. Tá? Sem medo. Eu vou vir aqui no outro lado. Frente com frente do tecido. Ok? E depois eu coloco o verso. Vou mostrar para vocês como. O verso do tecido, eu vou vir aqui por cima. Tá? E vou dar uma dobradinha na ponta dele. Ok? Ok? Agora eu venho e só prendo essa parte aqui. Essa é a forma mais justa de montar o material. Você pode estar montando de outra forma. Mas eu monto o material assim porque é uma forma bem justa de estar com o material todo certinho. Ok? Já conferi. Tá todo ok. Eu só vou vir aqui. E vou tirar esse acabamento aqui do cantinho, ó. Tá? Porque eu quebrei a ponta com o vivo. Ele ficou uma pontinha arredondada. E aí, seguinte. Ó. Já estou aqui com essa parte toda montada. Tá? E agora eu venho. Tá? Eu tinha colocado errado. Tinha colocado atrás, para frente. Dentro, para fora, né? A interna eu botei para fora. O que é externo, eu botei para dentro. Essa parte do bolso fica para onde a gente vai costurar. Tá? Eu deito ela agora, para passar a costura em toda a volta. Ok? Estou usando linha de algodão. Tá? Você pode usar a linha que você quiser. Se quiser usar a linha mais forte. E estou usando o ponto número 2. Ok? Vamos lá. Seguinte. Já está colocado. E a gente só precisa colocar o bies e a alça. Ok? Só para conferir se está tudo costurado. A gente abre. Ok? Você confere tudo. Eu prendo tudo. Tá vendo? Prenda e puxa. Prenda e puxa. Porque... Se não... Se não... E eu vou colocar um viés em toda a volta. Para depois colocar a alça. Tá? Vou fechar. E vou colocar o viés em cima. O viés embaixo. Tá bom? Agora... Eu vou fazer o... Vou começar de lado. Vou começar por baixo. Vou começar por baixo. Porque fica mais fácil. Tá? Só vou colocar o viés. Você pega aí o seu tecidinho que você mais gosta. E bora fazer o viés. Olha como é que fica. Eu já fiz o viés. Estão vendo? Como que ele fica. Você... Para entregar a boneca. Você pode prender ela por um fio aqui dentro. Né? É o que eu vou fazer. Mas antes disso... Ó. Por que que a gente faz ela com espaço? Porque a criança vai colecionando sapato. Vai colecionando peças. E ele vai cada vez mais se enchendo aqui dentro. E aí eu já posicionei a alça. Que eu quero colocar. E eu vou rebitar ela. Já ensinei a vocês como colocar o rebite. Eu vou rebitar ela. E já mostro para vocês como que vai ficar... Ela totalmente terminada. Tá? Já venho mostrar para vocês. Eu venho aqui... Já coloquei o rebite. Eu venho aqui e vou... Finalizar. Finalizei aqui, ó. Vamos ver, André. Vamos ver. Eu venho com a boneca E vou colocar ela aqui Vou encostar ela aqui E com um fio de linha Eu tenho um fio de linha duplo E aqui na ponta ele tem uma laçada Ou dobra da linha Eu vou vir aqui E vou encaixar Essa linha aqui Vou subir Ok Arruma a boneca toda E aqui Eu vou passar aqui dentro Da laçada Para finalizar Tá? Tá aqui Ela está presa pelo pescoço Eu vou jogar para trás Você não vai danificar a sua peça Fazendo isso Tá? Ok? Tá vendo? Prendi a bonequinha dentro da Da bolsa E aqui atrás Eu faço assim Eu passo por baixo Várias vezes Só para cortar a linha Tá? Ó Ela está presa aqui Eu vou cortar a linha Isso não desifica a sua peça Tá? Fechei As alças já estão Rebitadas Tá? E a peça já está Totalmente pronta Ó Você pode botar ela Bem aqui em cima Na curva Pode botar de ladinho E a peça já está pronta Se você for colocar Mais acessórios Aqui dentro Você insere Antes De finalizar Ok? Aqui na lateral Certo? E ela já está Prontíssima Para ser usada E ó O rebite está Bem preso Prendendo bem As alças Tá vendo? A alça é Aquela alça chique Você encontra Na Gisele Na Botique Costurarte Tá? E aí É isso Quando você ficar Com ela em pé Ela vai ficar Desse jeitinho Aqui fofíssima Para a criança Poder carregar À vontade É isso Espero que vocês Tenham gostado De todas Essas aulas Tanto da aula Da boneca Do bordado E da casinha Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau